Hello, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou falar de coisas que são cafonas, que eram consideradas super cafonas há alguns anos e que hoje estão super na moda. Afinal, quem nunca pensa, meu, isso era tão cafona, não acredito que tá usando de novo. E esse é o ciclo da moda, não é verdade? Então, vem comigo descobrir todas as coisas que eram cafonas e que agora estão super na moda e você vai usar muito na próxima temporada. Primeira coisa, gente, a bota branca. Como é que eu não podia começar esse vídeo falando da bota branca? Todo mundo fala, é coisa de paquita da Xuxa, é muito feio. Ninguém tá querendo muito usar, tá rolando uma resistência, apesar de que a bota branca já vem há umas duas temporadas tentando emplacar aqui no Brasil. Porque lá fora, gente, tá todo mundo usando e ninguém assistiu a Xuxa. Então tá todo mundo usando bota branca lá fora, em looks incríveis. E aqui ainda tá rolando uma boa resistência. Mas, gente, a bota branca, primeiro que eu tenho que defendê-la, porque eu já usei aqui, 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 vários looks, eu amo bota branca. E, assim, não é uma coisa que ela é cafona, é só que ficou realmente marcado com isso das paquitas, da Xuxa. Então, é uma peça que ficou muito marcada na nossa cabeça. Mas você abrir aí os olhos e ver como uma peça de moda, uma coisa que pode acrescentar muita informação ao seu look, é bem legal. Meia calça rastão. Tem coisa mais cafona no sentido de meia calça do que meia calça rastão? Normalmente a gente usava quando? Em Halloween. E ficou muito marcado como se fosse uma coisa, assim, de mulheres fáceis, digamos, né? Porque, gente, não tenho preconceito nenhum. Pelo contrário, o uso adoro também. Vai aparecer aqui várias fotos minhas de meia calça rastão, porque eu gosto bastante. Eu acho que é bem estiloso. estiloso, porém, é cafona. Tem um que li cafona, que você fala, gente, negócio meio feio. Maiô e biquíni ex-a-delta, mas principalmente maiô. Kylie Jenner, a sua culpa de ser voltada, gente. Não fica bom, não fica bom em quase ninguém. O corpo fica estranho, você fica muito alto, essa cava gigantesca não fica legal. Quase ninguém fica bem, gente. Então, o corpo passa para o ex-a-delta ficar bom. Então, assim, é um negócio muito cafona, que voltou e, gente, sério, por mim ainda podia estar enterrado. Pochete. Ai, gente, pochete é um negócio bem cafona, né? Nossa senhora. E eu acho muito cafona por, tipo, vários motivos. Primeiro que é uma bolsinha presa na região que você mais tem gordura, normalmente, que é na barriga. Então, já fica estranho, você já está ressaltando aquela área que você não gosta. apesar de ficar uma bolsinha muito prática. Todas as grandes marcas fizeram releituras. Então, tem a Gucci, tem pochete, a Fendi tem pochete. Várias outras marcas incríveis aí nos desfiles tiveram pochete. Então, voltou mesmo, voltou real oficial. Você vai começar a ver em loja Fast Fashion pra comprar e me avisem se vocês comprarem. E eu posso até fazer um vídeo ensinando de como usar pochete de um jeito legal. Porém, gente, a gente não pode negar, é cafona, porque pochete, a gente lembra aquele modelo de couro opaco, já bem velhozinho, com aquele fecho assim, ó, que nem de cinto de segurança de avião, mais ou menos, sabe? De plástico. Nossa, eu sempre lembro dessa pochete. Brinco de argola. Brinco de argola, desculpa, é cafona. Eu acho cafona, sempre achei cafona. Eu acho que todo mundo que eu conheço acha meio cafona brinco de argola. A gente usou muitos anos 90. E a gente usou tanto e todos os tamanhos, que agora, tipo, eu fico pensando, gente, não acredito que voltou brinco de argola. Até coisei aqui no cenário. Mas, então, e voltou. E o brinco de argola do momento é a Max Argola. Também boa parte da culpa disso é das Kardashians. Kendall Jenner tá usando direto. E aí, tudo que elas usam, a gente também quer usar, né? Lurex. Gente, lurex é um negócio muito cafona, né? Os anos 80, de modo geral, eles voltaram. Tem algumas peças que ficam bem bonitas. Eu já vi alguns tricôs com fio de lurex super bonitos. Tem algumas blusas de sair, assim, mais à noite, bem bonitas. Por exemplo, aquela meia curtinha, de lurex com babadinho ainda, super cafona. Já vim várias lojas pra comprar. É horrível aquilo, gente. Se você tá com sandália, então, é mais cafona ainda. A boina, gente. Ai, me desculpa. Eu acho um negócio muito, assim, que só funciona em Paris. Mesmo assim, em Paris, eles vendem como souvenir a boina. E a gente já sabe que tudo que é de turista, normalmente, tem um QL cafona também. Pode ficar bem bonitinho em algumas produções. Mas é uma coisa que não é prática. Ela não te protege nem do frio no inverno, porque é só no topozinho da cabeça. Então, não protege muito do frio. Não serve de nada no calor, porque, normalmente, o tecido das boinas são, assim, feltro, um tecido mais quente. Então, em todo look, fica bom. Você tem que ter muito estilo. O cabelo tem que estar arrumado. Aquilo faz sombra no seu rosto. Então, assim, não é uma peça fácil de usar. Uma acessória fácil. E eu acho um pouquinho cafona, sim. Eu tenho certeza que muita gente vai concordar comigo. Porque, principalmente, aqui no Brasil, a gente não vê ninguém andando de boina. Na Europa, eu também não vi ninguém. Olha que eu tava lá agora. Mas eu sei que voltou muito na moda. Teve algumas passarelas, né? Alguns desfiles que colocaram as boinas e tal. Mas eu também acho meio cafoninha. Bom, outra coisa que eu também acho cafona e que tá na moda... Me desculpa. Vocês vão me jogar muita pedra também agora. Mas é, gente, aquela cordinha de óculos. Em corrente, grossona. Desculpa, eu não consigo achar bonito. Eu não tava achando bonito nem os colares de corrente que eles estão tentando emplacar, ó. Há umas quatro, cinco temporadas. E eles não emplacam de vez, tá? Principalmente agora que tá a moda em acrílico. Então, tipo assim, agora que eu acho o mesmo cafona. E essas cordinhas de óculos, ok, elas são práticas, são práticas. Só que assim, eu acho que tem umas coisas muito exageradas. Tipo assim, você botar um óculos, sei lá, azul com a cordinha pink. Mas não é uma cordinha, mas o negócio, uma corrente dessa lapa, assim, dessa grossura. Eu acho bem cafona, gente. Eu acho que tem que saber muito usar. Então assim, você tem que segurar o look. E é um negócio que não fica bem em todo mundo. Pra terminar, outra tendência que é cafona. E não é muito prática no dia a dia, mas que todas as passarelas tiveram aí nessa temporada. É o plástico. Coisas de plástico. Ou seja, a menos que seja uma capa de chuva, que eu descobri que é muito útil lá na Irlanda. Então pode apostar em capas de chuva de plástico. Porque é muito útil, mas mais arrumadinhas, que parecem casacos. Tirando isso, qualquer outra coisa de plástico, gente, desculpa, é cafona. Essas botas, tipo, que a Kim Kardashian tá usando até o meio da coxa, tudo de plástico, é cafona. Sem contar, com certeza, aquilo sua a perna. Deve ser uma sensação horrível. Não é confortável, não é uma coisa maleável. Então até pra você sentar uma bota over the knee de plástico, deve ser incômoda, sabe? Pode estar na moda, pode estar na moda. Eu acho que tem jeitos legais de usar, tem. Funciona muito na passarela, porque é uma tendência totalmente, assim, visual. Ela, na passarela, na foto, você tem o brilho, você vê a textura do plástico. Então é super interessante, mas na vida real, eu acho cafona no sentido de não ser confortável. Porque pra mim, gente, conforto é uma das coisas principais da moda que você tem que levar em consideração na hora de montar o seu look. E eu acho cafona por isso, porque ele é um material totalmente desconfortável. Essas são as tendências que eu acho cafonas. E a maioria também acham cafonas, mas estão super na moda. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica em gostei pra mim. Se inscreve aqui no meu canal do YouTube pra saber tudo de moda, beleza? Lá está aí e muito mais. E, gente, só pra deixar bem claro, todas essas tendências que eu falei, eu acho cafona, acho cafona. Algumas, a maioria eu já usei e continuo usando. E outras, com certeza, eu vou tentar usar. Então, gente, é cafona, mas tá todo mundo usando. Vamos aí usar. Se você gostar, usa. Se você gostar, não usa. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Qual a tendência você achar mais cafona? Se eu esqueci de alguma, também me conta. Um beijão. Até o próximo vídeo e tchau.